Hoje eu vim disposta a demonstrar a regra da cadeia. Vamos lá. A gente já tinha visto na última aula. A seguinte situação, eu tenho aqui um intervalo, um intervalo aqui e eu vou pegar aberto para não dar problema, com derivadas nas pontas. Então, pega um intervalo aberto e para cada T você tem uma curva, gama aqui, que manda o traço de gama, é uma curva aqui, gama de T. Varia o T aqui e aparece lá uma curva no plano XY. Agora, aqui, nesse plano XY, está definida uma função de duas variáveis. Uma F, num domínio A aqui, tem uma F aqui, que para cada XY, pega um XY aqui e calcula a F de XY, dá um número. Tudo bem? Agora, se eu olhar para a função composta, então eu pego o T, calculo quem que é gama de T, é um par de pontos, e aí eu faço F de gama de T, isso dá uma função de uma variável. Então, essa função que vem daqui até lá, direto, eu vou chamar de G de T, ela é F dos pontos gama de T. Essa função é a composta, né? Da curva gama com a função F. Tudo bem? Então, eu estou pegando, quando eu faço isso, eu estou pegando só os pontos da curva e calculando quanto dá o F de gama de T. Então, o teorema, o teorema que é chamado de regra da cadeia, esse teorema diz que se F for diferenciável num ponto XY0, pertencente a A, eu esqueci de dizer que o A é um subconjunto do R2 aberto, tá? E se a curva gama é uma função do I em R2, do intervalo I em R2, também indiferenciável, nem um certo ponto T0, pertencente a I. É uma curva, então. Tal que o gama de T pertence a A para todo T, e o gama de T0 é o ponto X0, Y0, tá? É o ponto onde eu sei que a F é diferenciável. Tá? Se acontecerem essas duas coisas, né? Então, a composta, a função composta g de T, que é o F calculado em gama de T, é também diferenciável em T0, tá? E a derivada da G, a gente consegue calcular de um jeito fácil, né? A derivada da G no ponto T0 é... Vocês se lembram? A gente falou disso na aula passada. Isso aqui é o gradiente da F, calculado aonde? Calculado no gama de T0. Produto escalar... Esse meu... Deixa eu apagar aqui. Ficou torto, né? Gradiente de F calculado em gama de T0, produto escalar com o vetor gama linha de T0, que é o... o vetor tangente na curva gama no ponto T0. Tá bom? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer hoje, entre outras coisas, é demonstrar essa fórmula, né? Demonstrar que essa derivada existe e que vale essa fórmula, tá? Então, eu vou... só fazer uma observação aqui. O que eu tenho que mostrar, né? Para eu ter esse teorema demonstrado, o que eu preciso... Onde é que eu preciso chegar? Eu tenho que ver que, se eu tiver essas condições, ou seja, essas daqui são as minhas hipóteses, né? Se eu tenho essas condições, então, eu tenho que mostrar que a função composta é derivável, né? Que existe a derivada e que a derivada é isso. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui é... Precisamos calcular o quê? A derivada da G em T0, né? E como é que se calcula a derivada da G em um ponto? Se a gente não tem outros... Outra coisa que ajude, eu tenho que apelar para a definição. Eu tenho que ver o limite quando T tende a T0 do quê? De G de T menos G de T0 sobre T menos T0. Tá bom? Agora, vamos olhar o que é G de T e o que é G de T0. Fala para mim. Eu tenho que fazer limite quando T tende a T0 de... G de T é F de Gama de T e G de T0 é F de Gama de T0. E por hipótese, o Gama de T0 é especial, né? Ele é o quê? Só vou escrever mais uma passagem. Isso aqui é F de Gama de T menos F Gama de T0. Tá escrito aqui, ó. Ele é o ponto X0, Y0. E o quê que eu sei sobre a F nesse ponto? Qual a informação que a gente tem sobre F em X0, Y0? Ela é diferenciável. E é isso que eu vou usar. Que a F é diferenciável. Então, eu vou... Para eu conseguir calcular esse limite, meu objetivo é calcular esse limite. Para eu conseguir calcular esse limite, eu vou olhar um outro jeito de escrever o que está aqui no numerador. Usando o fato de que a F é diferenciável em X0, Y0. Tá bom? O fato da F ser diferenciável no X0, Y0 como é que eu posso traduzir essa frase para uma expressão, né? Que expressão a gente sabe? Então, sabemos que como F é diferenciável em um ponto... no ponto X0, Y0 o que que acontece? A gente pode dizer que F de X e Y menos F de X0, Y0 dá quanto? Como é que era aquela expressão grandona do limitão, né? Era a derivada parcial de F em relação a X calculado em X0, Y0 vezes aquele H que é X menos X0 lembra? Mais a derivada da F em relação a Y X0, Y0 vezes a diferença Y menos Y0 e aí eu vou falar que mais um erro o E de X, Y e o que que a gente sabe sobre esse E? O limite do E de X, Y sobre a norma do vetor X, Y menos X, Y, Y0 é aqui quando X, Y se aproxima de X, Y, Y, Y isso aqui tem que dar zero tá? O dizer que a F é diferenciável é dizer tudo isso tá certo? Bom é vamos na na última aula eu também dei um outro nome pra essa pra esse quociente aqui que a gente vai precisar agora eu defini a função FI de X, Y como sendo esse quociente é E de X, Y sobre norma de X, Y menos X, Y, Y zero isso aí se o denominador não se anular então significa que se X, Y for diferente de X, Y, Y zero e ela vale zero se o X, Y for X, Y, Y zero o que que a gente tem a dizer sobre essa função FI ela é contínua no ponto X, Y, Y zero porque o limite desse dá F né então observamos que o limite bom que FI é contínua em X, Y zero tudo bem tá claro essa função FI é contínua então o que eu vou fazer agora é reescrever essa expressão aqui só que eu vou trocar o E de X, Y por FI de X, Y vezes a norma tá então essa essa expressão aqui que eu vou chamar de 1 é equivalente a a outra expressão que eu vou escrever agora que é F de X, Y menos F de X, Y zero é igual a posso escrever este isso que tá escrito aqui é um produto escalar né isso aqui é o produto escalar de quem isso vou escrever já lá direto o que que é isso isso aqui é o gradiente de F calculado em X, Y, Y zero pelo vetor produto escalar com o vetor X menos X, Y menos Y, Y zero tá certo tá e agora eu vou escrever também em vez de E de X, Y vou escrever FI de X, Y vezes a norma daquela diferença então é mais FI de X, Y vezes a norma de X, Y menos X, Y, Y zero ficou com essa expressão isso aqui vale para todo X, Y tá essa expressão aí eu posso escrever para qualquer X, Y em particular aqui tá o domínio da F e aqui estão os pontos da curva gama então aqui tem um gama de T um gama de T aqui um gama de T zero aqui que é o ponto X, Y zero e um ponto genérico X, Y então a diferença entre o F de X, Y e o F de X, Y zero ela é dada por essa expressão qualquer que seja o X, Y agora essa expressão vale também para os pontos que estão em cima da curva ela vale para todos então em particular vale eu posso substituir o ponto X, Y por gama de T isso aqui vale em particular para X, Y igual a gama de T eu vou ter F de gama de T menos F esse aqui é o gama de T zero né é igual ao gradiente de F calculado em gama de T zero produto escalar como é que eu posso enxergar isso aqui de outro jeito vamos fazer aqui do ladinho eu tenho X menos X zero Y menos Y zero só que eu estou isso aqui eu posso escrever como X, Y menos X, Y zero e eu estou olhando não para o X, Y qualquer mas para os da forma gama de T então isso aqui nesse caso especial para X, Y igual a gama de T eu vou ter o gama de T menos gama de T zero né esse é o gama de T zero eu estou trocando por um gama de T tá então essa expressão vale no caso especial aqui fica gama de T menos gama de T zero tá aí eu vou ter mais FI de gama de T vezes a norma de gama de T menos gama de T zero assim bom por que que eu escrevi tudo isso porque olha lá em cima de novo eu queria calcular o limite dessa diferença aqui dividido por T menos T zero então agora eu vou pegar essa expressão e dividir tudo por T menos T zero depois fazer o limite tá bom então vamos vamos lá se eu dividir por T menos T zero eu vou obter F de gama de T menos F de gama de T zero sobre T menos T zero dá quanto dá o gradiente de F de gama de T zero isso não vou deixar assim vezes esta diferença aqui sobre T menos T zero mais FI de T desculpa FI de gama de T vezes a norma de gama de T menos gama de T zero sobre T menos T zero e aí bom tá eu vou querer fazer limite quando T tende a T zero até onde a gente consegue ir vamos lá quando T se aproxima de T zero aqui é constante né já tá calculado o gradiente de F num ponto fixado então isso aqui é constante aqui é um produto escalar se eu fizer o limite o limite vai vir aqui o limite deste quociente dá quanto esse aqui a gente já viu é o gama linha é o vetor gama linha de T zero tá então quando eu fizer o limite aqui vai dar gama linha agora é chatinho olhar o limite aqui então para eu fazer esta expressão aqui eu vou só observar o seguinte você tem a norma de um vetor que é gama de T menos gama de T zero sobre T menos T zero assim o que eu vou fazer é colocar isso aqui é um número né eu estou fazendo um vetor multiplicado pelo inverso de T menos T zero esse número aqui pode ser um número positivo ou negativo se eu passar para dentro da norma eu vou perder o sinal né então eu não posso eu tenho que fazer assim ó eu vou fazer gama de T menos gama de T zero eu vou multiplicar e dividir pelo módulo de T menos T zero porque assim eu não altero o resultado tá certo e o módulo agora eu posso passar para dentro da norma então vai ficar isso aqui é igual a norma de gama de T menos gama de T zero sobre T menos T zero lá dentro isso não mudou vezes módulo de T menos T zero sobre T menos T zero tudo bem deu para entender o que eu fiz passei o módulo o número para dentro da norma do vetor bom quando eu for fazer o limite né quando o T se aproxima de T zero o que está aqui dentro é gama linha de T zero tá então aqui ficaria a norma do vetor gama linha de T zero é um número um número real aqui o que vai acontecer esse limite não existe porque esse quociente se o T é maior que T zero isso aqui dá um se o T é menor que T zero isso aqui dá menos um então no T zero o limite não existe mas o que que a gente sabe esta se eu pensar nisso como uma função uma função deixa eu pensar no nome uma H de T essa função é 1 se o T é maior que zero menos 1 se o T é menor que zero é uma função limitada tá ela não ela não cresce muito bom é uma função limitada ela ela vale mais 1 em alguns pontos e menos 1 em outros pontos né então eu tenho uma função limitada e aqui vezes um número então tudo isso dá limitado e o que acontece então quando eu fizer limite aqui esse aqui a gente já tinha visto aqui dá uma função limitada por causa dessa observação e aqui o que que a gente sabe sobre essa função FI ela é contínua no X0 Y0 e quem que é X0 Y0 é gama de T0 então quando T tende a T0 isso aqui tende a gama de T0 por causa da continuidade da FI que é zero né o gama de T0 gama de T0 é o ponto X0 Y0 e FI de T0 Y0 é zero então esta função tende a zero e esta é limitada então este limite vai dar zero este aqui tende a gradiente de F de gama de T0 produto escalar com gama linha de T0 lá dá zero né e aqui vocês tem esta expressão é o G' de T0 deu para entender? vou fazer um exercício da lista vamos fazer juntos? 22 da lista tá então ele diz que a F é diferenciável em R2 e o gradiente da F no ponto menos 2 menos 2 é um número A menos 4 é o vetor desculpa o gradiente da F nesse ponto é esse vetor aqui só que a primeira coordenada é desconhecida tá representada aí pelo A e a gente sabe também que G de T é a função dada por F de 2T ao cubo menos 4T e T à quarta menos 3T tá e o exercício pede para determinar determine a equação da reta tangente ao gráfico de G no ponto de abscissa desculpa não é isso é determine o valor de A para que a reta tangente ao gráfico de G no ponto de abscissa 1 seja paralela a reta Y igual a 2X mais 3 então essa função G é uma função de uma variável né eu tenho aqui um o gráfico da função G ele quer que o no ponto de abscissa 1 a reta tangente seja paralela a esta reta né então eu tenho o gráfico aqui no ponto de abscissa 1 aqui é T nesse ponto aqui essa reta tem que ser paralela uma outra lá então o que que a gente precisa o que que a gente quer você precisa que G' de 1 seja igual a 2 né a inclinação dessa reta então queremos que a derivada da G em 1 seja igual a 2 né aí o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de G no quando x é 1 é paralelo a é igual a esse coeficiente angular aqui né então e o que que tem de difícil pra gente fazer aqui eu preciso achar a derivada da G então como é que calcula a derivada da G vou copiar aqui quem que é G a G F de 2T ao cubo menos 4T e T à quarta menos 3T como é que calcula a derivada gradiente de F em que ponto nesse ponto né em 2T ao cubo menos 4T 4T desculpa T à quarta menos 3T e aí faço o produto escalar com a gama linha isso aqui seria são as coordenadas da expressão de gama de T né então a derivada disso aqui derivada disso aqui é o vetor 6T quadrado menos 4 e 4T ao cubo menos 3 tá bom isso vale para todo T em particular para T igual a 1 o que que acontece eu vou ter g linha de 1 é gradiente de F calculado em 2 vezes 1 menos 4 vezes 1 dá menos 2 e aqui 1 menos 3 menos 2 produto escalar com 6 menos 4 dá 2 e 4 menos 1 1 tá bom? foi dado quanto que é o gradiente da F nesse ponto então isso aqui é A menos 4 e aqui 2 1 esse produto escalar a gente faz A vezes 2 2A mais menos 4 vezes 1 e isso aqui eu quero que seja igual a 2 então 2 é isso e pronto né que ficou 6 é igual a 2A então o A é 3 tá bom? esse é um exercício que a única exigência é saber derivar usando a regra da cadeia tudo bem? bom claro tem que saber produto escalar né mas é só isso tudo bem? 3 tchau 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 tchau